Samba Sou pandeiro, forró, funk, sem muamba Toda crença da encrenca tem até quem diz adeus Depois do forró, funk, da fusão, do rock aí deu Se não diz a data diz agora vou fazer o meu Quem quiser venha comigo, se brincar já se perdeu Sou sambista no forró, forrozeiro, sou no samba, lula, rock Sou pandeiro, forró, funk, sem muamba Sou sambista no forró, forrozeiro, sou no samba, lula, rock Sou pandeiro, forró, funk, sem muamba Tudo passa de repente, embola a cantoria, vem Vou dizendo de uma vez, não tenho medo de ninguém Diante dela nada disso se entende, ouve bem A guerra é dito, mal cumprida, ainda vem falar de além Sou sambista no forró, forrozeiro, sou no samba, lula, rock Sou pandeiro, forró, funk, sem muamba Sou sambista no forró, forrozeiro, sou no samba, lula, rock